Na verdade, a escravidão brasileira tem características próprias, né? Nesse sentido, toda escravidão é terrível. O que eu chamo a atenção do senhor é que se a gente for analisando a história até agora, ela continua presente. Você veja a empregada doméstica. O que é que é a empregada doméstica? Que nós finalmente conseguimos fazer uma legislação aqui, aprovar, é que parando aos outros trabalhadores, que ela não tinha nem os mesmos direitos. Mas ela fica nos pequenos quartos, sem janelas. Muitas vezes deslocada da casa. Uma empregada doméstica que tem filhos e que ela fica criando os filhos da classe média alta e os filhos dela à distância, a semana inteira. Acabou a escravidão no país? Acabou a escravidão de um trabalhador que fica três horas por dia no transporte coletivo e agora vai receber menos de um salário mínimo? Porque o trabalho intermitente é uma nova forma de escravidão. Trabalhador de primeira classe, trabalhador de segunda classe, ele recebe por hora, senador Randolfo. Ele não tem direito a seguro-desemprego. Ele não vai ter aposentadoria. Então, eu parabenizo a vossa excelência pelo discurso que o senhor é um dos bravos senadores. Agora, tem que ter uma maioria de senadores que só defendem interesse do grande empresariado, que votaram essa vergonha que foi essa reforma trabalhista, escandalosa e que querem ir agora para a reforma da Previdência, tirar de quem recebe um benefício de prestação continuada um salário mínimo idoso, que recebe um quarto de salário mínimo de renda familiar, pessoa com deficiência. Então, eu acho, quando a gente olha para a história do Brasil, que a escravidão é a grande marca. E a gente está vivendo um momento de superexploração do trabalhador que nos lembra aos piores momentos da escravidão.